Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Mastodonte. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius Mastodonte, mas não para falar de Power Rangers, tá? Fiquem tranquilos aí, mas nós vamos falar sim desse cara que participou do filme dos Power Rangers aí, que foi muito da hora, na minha opinião, apesar de alguns não terem curtido tanto, porque o nosso querido Ludlin, cara, ele fez umas entrevistas aí recentemente, duas, na real, que a gente assistiu, e trouxe algumas informações bem interessantes sobre o filme do Mortal Kombat, relacionado ali ao poder da galera, como é que vai ser esse negócio, ele fala um pouquinho sobre o mundo aí dentro da lore do Mortal Kombat, que a gente já imaginava que teria, entendeu? Mas ele meio que dá uma confirmada na parada, ele fala sobre a White Lotus, então, mano, tem muita informação bacana pra gente poder discutir aqui com vocês, mas antes de continuar, se você tá curioso, rapaz, se você quer ver tudo isso aí com a gente, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, e muito em breve, meus amigos, nós vamos anunciar aí mais um sorteio delicioso pra vocês, entendeu? Dentre outros que nós vamos fazer já provavelmente nesta semana, então, acesse aí embaixo a nossa plataforma roxa de lives, o Swift, pra vocês não perderem, e se tornem um sub lá de graça se você tiver a sua conta do Prime Video vinculada aí ao seu Swift, que aí você estará concorrendo a todos os sorteios, e nem precisa estar na live presente, mas nós incentivamos aí a presença pra você se divertir com nós, lá, com a gente. Então vamos lá, meu querido Alânio, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre isso daqui. O Ludlin, recentemente, ele fez uma entrevista com o canal Uncaged Games, que faz conteúdos de Mortal Kombat aí, e nós vimos também uma outra entrevista dele, já faz um pouco mais de tempo, no canal Andy Trio, também, que vocês podem dar uma conferida. Eu vou deixar o link das duas entrevistas na descrição do vídeo aqui, pra que vocês possam conferir na íntegra, e a gente vai fazer o seguinte, ao invés da gente falar de uma entrevista e depois falar da outra, não, a gente vai condensar todas as informações dessas duas entrevistas, e ir comentando sobre cada uma delas aqui, os principais tópicos, pelo menos, entendeu? Então, cara, a gente vai começar falando aqui sobre a questão das coreografias, a gente já deu até uma pincelada no nosso vídeo anterior sobre isso daí, que o Ludlin, ele explica como é que foi feito essa questão das lutas dentro do filme, né? E é interessante que nessa entrevista ele comenta que eles não tinham tanto tempo pra poder ficar praticando as coreografias ali, e isso acabou resultando, por exemplo, em eles próprios ali saírem na porrada, criarem suas próprias coreografias ali na hora e tal, obviamente, com supervisão do diretor. Isso é uma coisa que deixou tudo mais dinâmico, assim, pelo que ele tava explicando, sabe? E é por isso que eles dizem que as lutas do Mortal Kombat 2021 é um dos pontos mais fortes desse filme, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, cara. Eles darem a liberdade pros atores que já sabem lutar de criarem suas próprias coreografias ali dentro, porque eles não têm tanto tempo pra poder praticar, né? E isso, pra nós que vamos assistir o filme, cara, fica muito evidente dentro do longa, entendeu? Eu acho esse processo que os caras fizeram muito da hora. Eu gosto muito de saber quando o ator faz as cenas de ação e tal. Não que seja descrédito pra quem não faz, mas dá um gostinho extra, né? É o tempero, né, dos arroz ali. A gente sabe que é o cara que tá lutando. Um ponto é que eles fizeram as cenas de luta, só que como era tudo muito rápido, eles não tiveram tempo de praticar algumas coisas, pras quedas mais duras eles tiveram que... Na verdade, ele até agradeceu muito, né? Porque eles usaram alguns dublês pra fazer as piores quedas, né? Sim. E isso é um ponto importante, porque a gente vai falar Ah, o cara luta, tá, não sei o que, e usa dublê pra cair. É delicado demais esse ponto, porque o cara vai lá e cai, e se machuca. E aí, como é que ele vai filmar machucado? Jackie Chan, ele filmou machucado, mas não é todo mundo. Às vezes ele tem que parar as filmagens, ficar um tempo lá. Tem um filme que o Jackie Chan fez com o pé engessado, sabe? Então, olha o trampo. Você tem um tempo muito limitado pro cara ir lá, fazer a cena, cair, se machucar. E aí tem que esperar ele se recuperar pra poder filmar a cena seguinte. Aí atrasa um monte de coisa. Então, dublê é importante. Exatamente, cara. Essa questão das quedas aí é uma coisa interessante que ele comentou, porque realmente, mano, é como o Alanis disse. Se um ator sai contundido ali de um dia de filmagem, mano, é um atraso fodido pra produção, dependendo dessa contusão. Então isso daí, pra eles que não tiveram tanto tempo de praticar uma queda específica, é bacana você ter essas pessoas ali que já estão acostumadas, não só com esse filme, mas com outros projetos que eles participaram também, a fazer esse tipo de coisa, né? E uma coisa que o Ludlin comenta nessas entrevistas, cara, que a gente até pincelou isso também em vídeos anteriores, mas é interessante a gente ressaltar, que eles não usaram quase nada de CGI no filme, sabe? Só onde era necessário mesmo. A maioria foram efeitos práticos ali, pra poder parecer mais verídico pra gente que tá assistindo. Eu, particularmente, acho essa aí uma opção muito legal que eles adotaram pra poder fazer nesse filme. Porque tem momentos, cara, se a gente assiste um filme, assim, com muito CGI, o negócio salta de uma forma na tela que você fala, mano, isso é falso. Então, quando você utiliza mais efeitos práticos, assim, e dá uma incrementada só com o CGI, igual ele disse que eles fizeram em algumas cenas, fica muito melhor visto na tela, pelo menos ao meu ver, entendeu? Eu penso da mesma forma. Embora a gente saiba que Matrix foi inteiro filmado com fundo verde atrás, a maioria das cenas do Vingadores ali também, uma parada meio assim, a gente percebe, né, que aquilo que é feito ali com efeito prático e tal, é melhor até pro ator. Porque o cara que tá fazendo tudo com fundo verde, meu, ele tem que imaginar muito o que tá acontecendo. Imagina, por exemplo, o cenário da ponte, né, que eles comentaram que foi feito ali em tamanho real. O cara tá lá em cima, se ele balançar lá em cima, meu, ele vai balançar lá em cima, entendeu? Não é a mesma coisa dele tá num chão verde e fingir que tu vai cair, sabe? É diferente, porque aí os caras tem que ter fazendo tudo um malabarismo pra poder dar sentido praquilo que o ator tá fazendo ali. Tem a marcação no chão e tal, tem, tudo bonitinho. Mas aí depende muito da criatividade do cara. E aí se você coloca algumas coisas na cena, facilita, melhora muito, tanto pro ator, quanto pra gente que tá assistindo, né? Exatamente, cara. E um outro ponto agora, entrando um pouco mais no personagem Liu Kang, e começando a falar também dos poderes dos personagens e tal, o Ludlin, ele confirma lá que o Liu Kang, ele é um monge mongol, assim como ele fala também que o templo do Raiden, ele até coloca a frase específica lá, ele fica na Mongolian China, entendeu? Ele fica na Mongólia lá na China. Ele confirma essas duas informações pra gente e também ele cita, mano, em um momento, os mundos dentro do filme de Mortal Kombat que são relacionados aos jogos, obviamente. Ele fala de Netherrealm, mano. A gente comentou sobre Netherrealm em vídeos anteriores, principalmente citando o Scorpion, porque quando ele morre, ele vai pra lá, o Quan Chi tem um contato com ele ali também, o transforma em espectro, e tem uma cena específica que a gente acredita que seja em Netherrealm. A gente já falou isso com vocês, entendeu? Quando o Scorpion tá com a cara toda vermelha e tudo ali. Então, ele fala de Netherrealm. É bem possível que nós tenhamos um vislumbre disso, não só por conta da transformação do Scorpion, mas por algum outro motivo também, talvez. A aparição do Quan Chi bem breve ali, ou então simplesmente sentir a presença do personagem antes de uma aparição concreta dele. Eu acho que a gente vai, durante o filme, ter bastante coisa legal, de Netherrealm ali. Eu acho que eles vão apresentar isso de alguma maneira até que robusta, porque como eles vão abrir o filme com o Scorpion e o Sub-Zero lutando lá no século XV, ele vai passar muito tempo em Netherrealm. Então, eu acredito que parte do filme vai acabar mostrando o que aconteceu com ele lá. Eu não acho que eles vão simplesmente pular. Ah, de repente ele voltou como Scorpion sem nada. Ele vai ficar muito tempo fazendo churrasco com o Quan Chi lá, meu filho, até ele voltar pra Terra. Exatamente, exatamente. Nossa, muita picanha, muito pão de alho. E aí, um ponto interessante aqui, que nós já trouxemos no outro vídeo com base num post do Reddit, que um cara tinha colocado lá, o Ludlin fala sobre Arcana, que é um poder interior que os guerreiros ali têm, possuem, e que eles desenvolvem durante o filme, entendeu? Eu resgatei aquele TV spot que saiu aí, com novas cenas que não estavam no trailer e tudo mais. Um desses TV spots, o Liu Kang começa falando, escutem com atenção, observem, aprendam. Mortal Kombat começou. Então, mano, a gente sabe que Kano, Sonya e o Kouliang, eles estão ali no deserto, provavelmente encontram o Liu Kang no meio do caminho, que os leva pro templo do Raiden. E aí, cara, eles devem falar sobre essa questão do Mortal Kombat, e meio que passar uma espécie de treino pra eles ali, porque a gente até vê mesmo o Kung Lao contra o Kouliang, entendeu? Parece que eles estão fazendo um treino ali mesmo, uma sessão de sparring e tudo mais, e deve ser justamente pra eles aprenderem a, de repente, desenvolver esse poder. O Kouliang, pelo menos, a Sonya também, porque a gente vê ela soltando aquele poderzão dela lá, na Milena, no final do trailer. Então, cara, esse conceito de ter uma energia interior, no caso, o Xi, né, igual naquele post do Red, que a gente trouxe em vídeos anteriores aí, ele menciona essa palavra aí, como sendo essa energia, eu acho muito legal, sabe? Eles trazerem isso daí, e isso ser desenvolvido dentro do filme, não só pro Kouliang, que é um personagem novo, mas, por exemplo, pra uma Sonya da vida, pra ela poder usar esse poder clássico, a gente conhece. Nos termos dele, ele diz algo como se esse arcana fosse a verdade interior de cada um. É uma parada muito legal, eu gosto disso, justifica os poderes e tal, e o que eu mais quero é ver a Sonya usando o poder de verdade, sem precisar dar tirinho com arminha, porque eu achei que isso daí foi uma patifaria que os caras fizeram, deram um downgrade zoado no personagem, não precisava disso. É algo que vai ser bem legal, principalmente pra quem gosta da franquia clássica, sabe? Da forma como era Mortal Kombat nas raízes, acho que vai ser bem legal isso aí. E uma dessas entrevistas, mano, interessante notar também que o Ludlin cita a White Lotus, que é a ordem lá da Lotus Branca, que a gente já conhece muito bem dos jogos, né? Que ele faz parte, Kung Lao faz parte, tudo mais. E é legal ele citar isso daí, porque é uma coisa que deve estar bem presente dentro do filme ali também. Pode ser que eles explorem um pouquinho dessa origem do Liu Kang ali. Talvez até mostrem um pouco do personagem ali na White Lotus, entendeu? Porque o próprio Simon McCoy, o diretor, disse que os personagens terão introduções épicas, provavelmente no início do filme, depois da luta do Scorpion e do Sub-Zero lá, que vai durar os 10 minutos, né? Eu torço demais pra que eles mostrem pra gente a sociedade da Lotus Branca ali, cara, os guerreiros treinando e tal, Liu Kang com Kung Lao ali dentro também. Quem sabe a gente não tem até um easter eggzinho do Borai Cho, sei lá, quem aparecendo, entende? Ia ser muito foda, ia ser muito foda. A gente sabe que o Borai Cho, em certo momento, foi mestre deles, né? No Mortal Kombat 11, eles falam isso, né? Exato. Eu gostei também que o Jinin, ele falou muito do quanto ele se aproximou do Liu Kang, do quanto ele se identificou com alguns aspectos do Liu Kang, tipo, de defender a justiça, de proteger a vida acima de qualquer coisa. O Liu Kang não mata inocentes, ele até fala a minha versão do Liu Kang é vegana, tá ligado? É, ele comenta, sim. Então, é bem legal isso, porque você percebe que ele não quis imitar o jogo, ele quis trazer o Liu Kang para o mundo real. E isso daí dá um Liu Kang muito mais consistente, traz um personagem que é crível, ele não vai ser o cara que vai entrar em cena e vai te desligar do filme. Se ele tiver conseguido realizar a altura daquilo que ele idealizou, né, de trazer esse personagem, como é que seria o Liu Kang no nosso mundo mesmo ali, de viver o Liu Kang, ele vai ser o cara que vai auxiliar na nossa imersão, ele não vai desconectar a gente do filme, isso é muito legal. Mas então, galera, essas são as informações mais importantes que a gente trouxe aí dessas entrevistas, os tópicos que a gente pegou ali, que a gente considerou mais importantes para poder discorrer um pouquinho aqui nesse vídeo para vocês. E agora a gente quer saber de você aí, querido inscrito que está assistindo agora, o que vocês acharam dessas informações, cara? Isso daqui eleva um pouco mais o hype de vocês, os deixa mais esperançosos quanto esse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões sobre essas informações que passamos aqui também, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou? Você dá uma olhada esquerda e direita de canal de vocês, até mais. Vamos, e vamos.